No programa Saiba Mais, esta semana a gente vai tratar sobre o tema biodireito. E para falar sobre esse assunto eu vou conversar agora com a especialista em bioética, a doutora Janaína Penalva. Doutora Janaína, em que consiste o termo biodireito? O termo biodireito, ele designa todos os temas relativos a questões controversas que envolvam a vida. Então, você tem inúmeros exemplos, mas para falar de algo bastante atual, o biodireito é uma área do direito que trata de questões como a constitucionalidade dessa lei recente aprovada no Brasil, que trata da criação de bancos genéticos para identificação criminal. O biodireito, ele reflete sobre, por exemplo, uma decisão judicial relevante que aconteceu com a lei de biossegurança na decisão das células-tronco, a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à anencefalia, no qual se discutiu o direito à autonomia das mulheres e à possibilidade de antecipação terapêutica do parto, reprodução assistida, todas essas questões que indagam o direito sobre a regulação, sobre como regular temas difíceis e controversos, eticamente difíceis de resolver, nos quais não há consenso e que envolvem a vida em alguma medida. E não só a vida como direito à vida, mas as dimensões específicas da vida, como nesses exemplos fica claro. Quais são os seus princípios? Os princípios do biodireito são, essencialmente, os princípios constitucionais. Os princípios do artigo 5º da Constituição, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à dignidade humana, são princípios centrais do biodireito. Mas ele também está relacionado a outros ramos do direito tão importantes quanto. Dentro do direito civil, o direito à propriedade, o direito à autonomia, os direitos de personalidade, todas essas questões que envolvem decisões sobre a propriedade do próprio corpo, sobre os níveis de autonomia, são princípios que regem o biodireito também. Não há um consenso entre os especialistas sobre a autonomia desse ramo. Mas, independente desse debate doutrinário, o biodireito, ele é interdisciplinar e até, eu diria, transdisciplinar, porque ele tem, ele se baseia em princípios que envolvem, desde o direito constitucional até o direito civil, os direitos de personalidade, passando, inclusive, pelo direito penal, esse exemplo que eu acabei de dar, sobre a criação desses bancos genéticos e a dúvida sobre a possibilidade da identificação criminal pela via do perfil genético. O que prevê a Constituição Federal sobre o tema? A Constituição não fala expressamente em biodireito. Como eu disse, essa é uma expressão nova e recente que tenta definir um determinado campo. Mas o que a Constituição estabelece são os princípios da igualdade, da liberdade, a garantia do direito à saúde, que todos esses avanços tecnológicos, biotecnológicos, que carecem de regulação, o desenvolvimento da biotecnologia traz à sociedade, ao homem, indagações novas. E a Constituição, ela cria os limites, os limites que a democracia estabeleceu, garantindo a igualdade, por exemplo, na questão da justiça distributiva. Os avanços tecnológicos e científicos precisam ser justamente distribuídos a todos. Então, essa perspectiva é uma perspectiva que a Constituição coloca. A garantia da autonomia também, que deriva em algo mais concreto, como, por exemplo, o direito de morrer. Quando a gente relaciona o biodireito com a vida, isso não significa que o direito à vida não tenha limites e não tenha correlações com outros princípios constitucionais. Então, o direito de morrer, por exemplo, é uma questão de autonomia e independência que a Constituição garante, embora não de maneira expressa, mas de uma interpretação adequada da Constituição. O direito à saúde e as possibilidades de acesso universal e igualitário a todos os avanços tecnológicos são alguns exemplos do que a Constituição define. Como surgiu? O biodireito surge a partir da reflexão sobre a bioética. A bioética também é um ramo novo, recente, que surge alimentado por esses dilemas éticos importantes que você tem, por exemplo, em questões desafiadoras, como a eutanásia, como as possibilidades de manipulação do corpo humano. E aí o biodireito é uma derivação da bioética. Ele surge com as mesmas questões da bioética, mas com uma indagação no campo da regulação jurídica. Enquanto a bioética trata esses temas controversos sobre a perspectiva da ética, o biodireito tenta fazer, bom, então como o sistema jurídico, como o sistema constitucional responde a esses dilemas, a esses assuntos de extrema controvérsia trazidos, envolvidos com a questão da saúde, essencialmente, e com a questão da vida e da garantia da igualdade, da liberdade. O biodireito se associa a quais áreas do direito? O biodireito se associa a muitas áreas do direito. Eu diria que, além do direito constitucional, que é o direito que estabelece esse arcabouço principiológico do qual todos os outros direitos derivam, O direito civil é um ramo em que, essencialmente, as questões do biodireito são bastante claras, né? O transplante de órgãos, a própria doação de órgãos, a reprodução assistida, a fertilização in vitro, a autonomia e a liberdade, a própria propriedade sobre o próprio corpo, são questões reguladas pelo direito civil e que estão muito próximas aos principais temas do biodireito. Mas, além disso, a gente tem outros, o direito à saúde, principalmente a regulação da saúde pública, né? Que é algo que se relaciona um pouco com o direito administrativo e com o direito público em geral, também é um ramo do direito em que o biodireito tem temas de grande importância, né? Regulação do SUS, a judicialização da saúde, que é um tema que anda muito constante nas discussões tanto dos tribunais quanto da doutrina, como distribuir os bens de saúde de maneira igualitária. Essa é uma questão muito séria para o biodireito, né? Se o poder judiciário tem legitimidade para garantir o direito individual, isso tudo são questões que vão desde o direito processual até o direito público, no sentido mais estrito, e que são temas do biodireito. Então, o biodireito é um ramo que é transversal, ele passa por vários outros temas clássicos do direito. Quais são os principais temas do biodireito? São muitos os temas do biodireito, mas eu diria que o Brasil, no momento, ele enfrentou e enfrenta alguns temas principais, né? Eu acho que uma das principais decisões do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão sobre o biodireito, que foi a decisão sobre a possibilidade de pesquisa com células-tronco. Agora, recentemente, a decisão sobre a antecipação terapêutica do parto, no caso de anencefalia. No caso de anencefalia, houve uma audiência pública no qual o Supremo discutiu isso, discutiu questões do biodireito de uma maneira muito delicada. A própria judicialização da saúde, as dimensões do direito à saúde, também foi tema de audiência pública no Supremo Tribunal Federal. Então, há aí também temas que nos provocam muito intensamente. Além disso, há uma aprovação recente também da possibilidade do uso da identificação criminal a partir do perfil genético. Essa é uma disposição legal que desafia o biodireito como correlacionar um desenvolvimento científico que pode contribuir para o esclarecimento de crimes e as garantias individuais daqueles que estão sendo processados e serão julgados. Então, são temas muito atuais. E os bancos genéticos, em geral, são questões importantes. A propriedade sobre o próprio corpo. No Brasil, os órgãos só podem ser doados. Há uma proibição contra a comercialização. Mas os tecidos e tudo que está relacionado ao corpo humano, a dúvida sobre a possibilidade de mercantilização disso, de venda, está sempre presente. Embora a gente tenha uma regulação hoje disso, amanhã é diferente. A pesquisa científica também é algo que desafia o biodireito de forma muito próxima. Hoje também não é possível no Brasil a remuneração para a realização de pesquisa científica. Mas isso permanece como um desafio. Quanto mais o Brasil se desenvolver no nível biotecnológico, mais essa pergunta sobre a possibilidade de remuneração se torna presente. Então, o avanço científico é enorme e, com isso, o biodireito avança em temas cada vez mais difíceis. Em quais situações ele é utilizado? O biodireito é utilizado diante de dilemas sobre a interpretação dos princípios constitucionais. Quando você tem um desenvolvimento tecnológico ou uma nova pergunta relacionada à saúde e à vida, o biodireito surge como uma fonte de solução. Então, quando você tem as dúvidas sobre como garantir a justiça no sistema de saúde ou como garantir a autonomia individual, por exemplo, você tem uma dúvida sobre é possível as barrigas de aluguel? É possível que uma mulher alugue o seu útero para que uma outra mulher realize o seu direito reprodutivo? Essa parece uma questão simples, mas não é. Essas são todas as decisões que a gente toma enquanto comunidade, enquanto democracia, a todo momento. Então, o biodireito surge aí nesses dilemas que envolvem a reprodução, a propriedade do corpo, a doação de sangue, por exemplo, é uma doação de um material biológico. Então, você tem aí vários problemas envolvidos. A eutanásia, que agora nós temos um anteprojeto de código penal, no qual várias questões de biodireito estão sendo desafiadoras. O direito ao aborto é uma questão relacionada à saúde reprodutiva da mulher, relacionada à autonomia, à propriedade sobre o próprio corpo. Tudo isso são desafios que o biodireito ajuda a esclarecer, trazendo aí os seus princípios na solução desses desafios.